Luiz Lima nasceu em Campo Grande, é carioca raiz, dedicação, disciplina e honestidade, atleta, professor, palestrante. Luiz Lima foi secretário nacional de esportes de alto rendimento, deputado federal, é ficha limpa, foi eleito um dos dez melhores parlamentares do Brasil. Vamos juntos, com coragem e trabalho, o Rio tem opção. Luiz Lima, 17.